Eu estava olhando esse vaso, mas eu não estava gostando dele desse jeito, então eu resolvi fazer um cachepô com tapete velho, isso mesmo gente, peguei um balde lá, encapei com tapete velho e ficou daquele jeito. Vou pintar essa borda de dourado para dar um tchan e vocês vão ver o resultado. Já coloquei uma sacolinha ali para não machucar minha plantinha e comecei já passando o spray dourado, dourado faz toda a diferença, vocês vão ver como vai ficar bonito. E ficou pronto, agora eu vou tirar a sacola aqui, vou pegar o meu cachepô feito com tapete velho, balde, encaixar aqui, gente, encaixou certinho, eu nem medi, olha que belezura que ficou, agora sim, deu um charme aqui para o meu ambiente.